Wilson, a reportagem fala no aparelhamento da máquina pelos bolsonaristas, mas isso é normal. Aconteceu com os tucanos, aconteceu com os petistas, então vamos pular essa parte. Mas o que a reportagem toca também é o que parece ser uma certa preocupação do atual presidente em, de fato, deixar maldades. Você entende dessa forma? Mais uma vez, eu acho que o Bolsonaro está sendo coerente. Ele fez isso durante quatro anos. Por que ele não vai fazer nos últimos dias do mandato, sabendo que ele não foi reeleito? A grande pensadora Hannah Arendt falou sobre a banalização do mal. É o que acontece. Bolsonaro promoveu a banalização do mal. Parece que ele capricha em tomar medidas que vão fazer mal para a sociedade brasileira como um todo. Algumas medidas que o beneficiam pessoalmente, independente de prejudicarem o resto da nação. É isso que ele está fazendo. É uma pena, mas felizmente são mais quatro dias só. Agora, Sênis, qual é o custo político e econômico de reverter uma série de medidas, se é que algumas delas será possível reverter? Eu acho que o econômico vai depender daquelas que tiverem capacidade de serem realmente implementadas. Mas eu acho que o político é maior. E o maior, eu diria, não é só para o Bolsonaro. Um pouco na linha do que o Wilson indicou. Você está, na verdade, mostrando que entre um estadista que se espera de um presidente, de um líder, e um político que faz aquele cálculo estrito para ver se aquilo melhora a minha imagem, está predominando aquele pequeno político, aquele líder que, ao ser eleito há quatro anos atrás, para o maior cargo de responsabilidade política do Brasil, ele opta para fazer um pequeno jogo ali que melhore a imagem dele, que ele sabe, quatro dias antes. Isso não é nem razoável, está certo? Muito longe de uma figura de um estadista. Então, eu diria que o custo político, não só para ele, mas para as instituições políticas brasileiras, é muito ruim esse tipo de comportamento. Obrigado.